Senhor presidente, questão de ordem aqui para mim, presidente. Fala, vereadora. Só para complementar toda essa fala do Sandro e essa última fala do secretário de Saúde, como eu fui a primeira a me manifestar e cumprir lá a utilização do prazo, eu só queria fazer uma pergunta, a última pergunta para o Flávio, para poder fechar. O Flávio agora respondendo uma pergunta do vereador Sandro Rebeca, ele disse uma verdade, que a população afrouxou na questão do isolamento social. Todo mundo já percebeu isso, talvez, Flávio, porque de fato tenha passado o susto e as pessoas estejam achando que essa questão não é séria, não é grave. O que eu queria saber do Flávio é se a guarda municipal não tem como aumentar a fiscalização na nossa cidade, eu fiz um comentário com você antes de nós abrirmos essa reunião, passando de uma situação que tem acontecido lá no bairro da Capela, e é importantíssimo que a guarda esteja mais na rua, informando as pessoas e colocando elas a par da gravidade e pedindo para que efetivamente fiquem em casa. E uma outra coisa, Flávio, qual a possibilidade desses estabelecimentos comerciais de grande porte que estão atendendo o público? Tudo bem, coloca lá álcool gel, desinfeta carrinho, mas por que eles também não fazem a oferição de temperatura no pessoal que entra para esses comércios de grande porte? São as minhas últimas colocações. Obrigado a todos, obrigado, Edu, secretário Flávio, secretário do Galácio. Obrigada pela parte, presidente. Ana, mais uma vez, obrigado pela contribuição, sempre bem-vinda. Eu tenho aqui que dizer que você tem toda a razão. Vinhedo, tem bastante região aí com chacra, né? E as pessoas realmente se informam para fazer seus eventos. A gente recebe algumas denúncias. Eu estou sempre em contato com o Clus, mas para fiscalizar todo o município, acho que tem um microfone aberto, eu estava no microfone do Rubão, está aberto. Então, para fiscalizar todo o município e no momento em que o movimento acontece, realmente não é impossível, mas é muito difícil. E a gente conta principalmente com denúncias, Ana. E até conversando com você um pouquinho aqui nos bastidores hoje, você me trouxe algumas situações que eu já anotei, vou conversar com o Clus. E realmente a gente precisa intensificar essas vistorias, né? E para fazer com que as pessoas realmente entendam que a situação é séria, não é porque a gente não teve um pico de casos aqui que é para afrouxar, né? Até porque é um vírus invisível, é um vírus que é difícil de combater, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte realmente. Com relação ao estabelecimento, alguns já fazem a aferição da temperatura. Eu já conversei com alguns funcionários de saúde, nem todos têm esse entendimento que aferir a temperatura vai trazer melhores condições aí para as pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Se a pessoa toma um Tilenol e sai para a rua, a temperatura logicamente abaixa, né? E a pessoa vai aferir no mercado, vai estar com a temperatura baixa, mas não necessariamente é porque ele não está infectado. Então, tem algumas situações que a gente pode ter a falsa sensação de que a pessoa não está doente. Algumas pessoas, como os idosos, podem não ter febre. Isso já foi falado aqui. Eu acho que vale a pena, sim, Ana, intensificar todas as medidas que são possíveis de serem executadas. Precisam ser executadas, mas a gente não pode perder de vista algumas situações atípicas que podem ocorrer, né? Que a população, em geral, não sabe que isso acontece, mas que a saúde está sempre atenta, né? O idoso, por exemplo, ele pode não apresentar febre, né? As condições biológicas dele, o organismo já não tem aquela resposta, como uma criança, por exemplo. Então, foi boa a sua dica. Eu acho que a gente pode levar isso, sim, né? Para quem está nesse estabelecimento para aferir essa temperatura aí. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua contribuição, Ana.